Vamos conversar com a gente sobre uma decisão recente do STF que deve diminuir a impunidade em casos de feminicídio. Bom dia, doutora. Hoje, inclusive, é um dia muito especial para a gente. Muito especial para mim, em dobro, porque hoje a gente tem a comemoração dos 17 anos da Lei Maria da Penha e também comemora de uma forma particular o aniversário do meu filho mais velho. Mandar um beijo para ele, né? Um grande abraço. Feliz aniversário, meu amor. Ai, que lindo! É muito bom, né? E uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui, poder participar contigo. Logo, porque sempre quando eu te peço socorro, juntar com a missão da OAB, você está sempre disponível. Isso. Queria agradecer também a toda a nossa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos uma rede, a gente balança essa rede mesmo e é incrível como rapidamente a gente consegue se articular para ajudar as nossas mulheres, né? E é importante realmente essa união. Agora, vamos explicar para quem está em casa o que, de fato, é a tese da legítima defesa da honra. Tentando trazer para um português bem simples, né? A tese da defesa da honra, ela seria uma figura jurídica, né? Utilizada pelo advogado, pela defesa de um réu, para justificar crimes passionais. Através de quê? Utilizando o comportamento da vítima. Ano 2023, vou colocar a culpa daquele crime, o motivo daquele crime, no comportamento da vítima. Que é sempre o que acontece. Que é sempre o que acontece e que a gente vê e acompanha diariamente nos processos que envolvem mulher. E por que ainda era permitido o uso dessa tese aí dentro dos tribunais, hein, doutora? Carla, infelizmente, pela nossa cultura, que apesar da gente estar esse tempo todo trabalhando, falando todo dia, repetindo todo dia o mesmo discurso de misoginia, feminismo, patriarcado, matriarcado, A gente ainda tem realmente conceitos que ainda se propagam e ainda existem na nossa sociedade, infelizmente. Infelizmente. E agora o que muda, doutora, com essa decisão nos julgamentos envolvendo violência doméstica e casos de feminicídio? Um exemplo, no caso dos feminicídios, nos crimes julgados por júri. A questão de se levantar, que ela traiu, a mulher traiu o esposo, o cônjuge ou o companheiro, ela não pode ser mais utilizada. Então, essa questão de lavar a minha honra com sangue, que a gente vê nos filmes, né, nas novelas até, ela não é mais permitida, ela é considerada agora inconstitucional. Fiquem atentos, viu? O que a gente espera, na verdade, o que a gente deseja, o que a gente quer, na verdade, é que esses casos de impunidade, eles possam decair. E a gente está agora, em agosto, lilás, um dos motivos da coaté da camisa, é para trazer a simbologia desse momento. E a questão desse posicionamento do STF é justamente para trazer e mostrar para a sociedade que a mulher, ela possui valor, ela não é objeto. Então, a gente tem que acabar com essa ideia de que nós somos posse ou propriedade de alguém, que alguém tenha uma permissão, entre aspas, para nos matar. E a gente está vendo toda hora e noticiando, inclusive, recentemente teve o caso de outra menina, né, uma jovem. A Gabriela, ela é de Água Branca, inclusive, na hora que eu tomei conhecimento do caso, eu estou secretária municipal de políticas públicas para mulheres. Na mesma hora, eu entrei em contato com a Gabriela e também, na mesma hora, junto com toda a nossa rede de atendimento, né, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu já me articulei com toda a rede, com a própria Zenay de Lustosa, com a Ana Cleide, da Secretaria Estadual, né, porque temos a Secretaria Municipal, que é ligada à Prefeitura Municipal de Terezinha, e temos a Secretaria Estadual, que é ligada ao Governo do Estado. Então, era Água Branca, mas nem por isso a gente tem que achar que, porque é de outro município, eu não posso estar lá me metendo. Olha aqui, minha gente, eu vou lá e, ó, procurei logo o contato da Gabriela, conversei com ela e aí falei, olha, Gabriela, vamos nos unir aqui e rapidamente a gente ali entrou, todo mundo, muito rápido, para poder dar para ela aquele suporte que é tão necessário, porque é muito difícil uma mulher ter coragem de fazer uma denúncia. Então, assim, é incrível como os agressores ainda querem, assim, dizer que nós estamos querendo ser vítimas. Vítimas. É um absurdo. Isso. E, assim, é assustador ainda, porque a gente faz audiência de violência doméstica, por exemplo, e o magistrado tem que passar o tempo todo dizendo, lembrando ao advogado da defesa, que a vítima, ela não pode ser revitimizada, que a vítima, ela não pode ser exposta daquela forma. Então, a gente tem uma audiência, normalmente, de que a juíza ou o juiz, ele pede o tempo todo para que se respeite a própria vítima. Nos dias atuais, né, semana passada, ontem, hoje, isso acontece de forma bem corriqueira. Então, é um hábito que existe no país de se criar uma defesa justificando aquele crime a partir do comportamento da vítima, infelizmente. E, graças a Deus, a gente teve agora um posicionamento do STF a respeito dessa matéria, nesse sentido. Ainda bem que a gente teve esse posicionamento aí do STF, a gente está lutando cada dia que passa, né, e eu falo que essa luta, ela deve ser coletiva, ela deve começar, inclusive, com as mulheres que, inclusive, são machistas. Ah, a gente tem muito isso ainda. A gente tem muito, e eu fico horrorizada, eu fico chocada, porque é triste, a gente ainda vê mulheres contra outras mulheres. Quero aproveitar, convidar todos para estar participando com a gente, lá na UAB, dia 29, no auditório da ESA, da audiência pública, justamente para a gente tratar sobre violência de gênero. E uma das primeiras pessoas que eu convidei foi Carla, e ela prontamente aceitou. Estou renovando aqui ao vivo o convite, então vamos estar te esperando lá. É isso aí, eu já encerro o programa de hoje, inclusive, agradecendo a Michelle, e convidando vocês hoje à noitinha, ali, 5h30, 6h da tarde, vamos nos reunir, vamos nos encontrar.